E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Fazendinha Chapéu do Gato! E como vocês podem ver, o seu Juca já vai se preparar pra lida, meus amigos! Porque hoje vai estar chegando o Três Potrinhos! O trator já tá ali, meus amigos! Lá vem o tratorzinho com os Três Potrinhos, meus amigos! Olha só, turminha! Vamos acompanhar! Não sai do vídeo, fiquem com nós até o final! Os Três Potrinhos estão chegando aqui na Fazenda, meus amigos! E se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita pra estar se inscrevendo! Pois assim você não vai perder mais nem o vídeo! Não é, seu Juca? E não esquece de estar deixando aquele super like! Olha só, meus amigos! O trator já tá chegando com os Potros! A Pian tá ali na lida, meus amigos! Ela tá ali no brete! Vamos acompanhando a Pian! Não é, Pian? Muito bem, meus amigos! Vamos chegar com esses Potros! Vamos estar desembarcando eles! E vamos estar domando ele, meus amigos! Vamos acompanhar! Lá foi o trator com as rodas tudo embarradas, meus amigos! É que tava chovendo aqui na Fazenda! Olha só a sujeira do trator, meus amigos! O fazendeiro chegou correndo aqui pra abrir a porteira! Vamos abrir a porteira! Vamos acompanhar o trator que vai estar indo ali perto das Baia dos Cavalos! Ali no estábulo, meus amigos! Vamos estar desembarcando esses três cavalinhos lá, pessoal! Qual que é o nome deles? Qual o nome que a gente pode dar pra esses cavalinhos, turminha? Olha só, são três cavalinhos! Quero ver quem que coloca um nome bem bonito nele! Não é, fazendeiro? Fazendeiro! Fecha esse portão, fazendeiro! Fazendeiro tá fechando a porteira ali, meus amigos! Muito bem, turminha! Vamos acompanhar o seu Juca! Seu Juca falou que vai querer domar esses cavalos! Vamos ver se o seu Juca consegue domar! O seu Juca tá aqui, ó! Montado na faísca! Não é, seu Juca! Vamos acompanhando o trator, meus amigos! E o trator já tá manobrando, tá chegando aqui de ré! Vamos desembarcar aqueles três potrinhos aqui, ó! Os quilhotes de cavalo! Os três cavalinhos, meus amigos! Muito bem, turminha! Mas como vocês podem ver, a gente vai tá abrindo a tampa traseira aqui pra tá descendo eles! Era, cavalinho! Era, cavalo! Muito bem! A gente já abriu ali! Vamos tá descendo então, meus amigos! Era, cavalinho! Oh! Oh! Era, cavalo! Toca, cavalo! Toca, toca! Era! Oh! Olha só, meus amigos! É bem caborteiro! Já calma, cavalinho! Oh! Oh! E vamos tá descendo o outro também, meus amigos! Era, cavalo! Era, cavalinho! E não sai do vídeo! Fiquem com nós até o final! Era, cavalo! Era, cavalinho! Toca, seu Juca! Toca esse cavalo, homem! Os potrinhos não querem descer lá de cima, meus amigos! Vamos tocando! Olha só esse potrinho! É bem bonito! É bem parecido com a faísca! Era, potro! Era, potrinho! Desce! Desce, potrinho! Desce! E olha só, meus amigos! Ela vai descer agora! Eu acho que é uma fêmea, pessoal! Era! Oh! Muito bem, meus amigos! Acabou de descer ali! Olha aí, corcoviando! Acalma, potrinho! Acalma! Vamos tá descendo o outro, meus amigos! Olha só aquele outro! Aquele outro é bem bonito! Era, potrinho! Era, potrinho! Era, potrinho! Era, potrinho! Era, potrinho! Toca, seu Juca! Toca esse potro, homem! Seu Juca vai tocar agora, meus amigos! Vamos acompanhando! Vamos tocando ele ali pra fora! Ele já tá descendo aqui! Era, potrinho! Era, potrinho! E aquele dali é bem bonito, seu Juca! Olha só como que é bonito aquele potrinho! Era, potrinho! Era, potrinho! Toca, seu Juca! Toca esse potro, homem! Seu Juca já tá descendo ele aqui, meus amigos! Vamos acompanhando! Muito bem! A gente já está com os três potrinhos aqui! O seu Juca falou que vai tá domando eles agora! Vamos fechar essa tampa do trator! Deixa o tratorzinho embora, então! O tratorzinho já vai sair daqui! E se você está gostando do vídeo e ainda não é inscrito no canal, já aproveita pra tá se inscrevendo! Pois assim você não vai perder mais nem o vídeo! Muito bem, seu Juca! Seu Juca vai domar um dos cavalinhos, meus amigos! Seu Juca vai tá domando esse cavalinho aqui! Vamos acompanhar! Será que o seu Juca é bom de domar? Olha só! Não vai ser o Juca! Vai ser o Peão! O Peão vai domar ele, meus amigos! Soltamos aqui! E o Peão já tá domando! Ter segura! Firme, Peão! O Peão já tá domando pra nós, meus amigos! Eu pensei que ia ser o seu Juca, mas não era! É o Peão que tá domando! Vamos acompanhando! Não é, Peão! Olha só, meus amigos! Muito bem, Peão! Ter segura! Firme, Guri, pra não cair! E o Peão tá indo muito bem, meus amigos! Olha só como o Peão pula! Ter segura, Guri! Fez toda uma volta ali, meus amigos! Vamos domar esse cavalinho! E olha só! O Peão é bom de domar! Muito bem, Peão! O Peão já domou o primeiro cavalo aqui, meus amigos! Primeiro potrinho! Tá bem mansinho! Vamos tá domando o próximo agora! Qual será? Será que é aquela de lá? A Peão que vai tá domando, meus amigos! Vamos acompanhar então! Será que o seu Juca vai domar também? Acho que não! Vamos trocar ele pra lá! Eira, potrinho! Eira, potrinho! Vamos deixar ele ali, meus amigos! Vamos acompanhar o próximo! A Peão vai tá domando o próximo potrinho, meus amigos! Vai ser essa fêmea aqui, ó! Essa eguinha aqui! A potrinha! Ter segura! Firme, Peão! A Peão já tá em cima dela, meus amigos! Vamos soltar ela aqui então! Será que a Peão é boa de domar? Vamos soltar! O cavalinho já foi solto! Ter segura! Firme, Peão! E ela começa corcovendo! Olha só como corcovê esses potrinhos, meus amigos! Esses potrinhos são bons! Esses potrinhos vão dar bom na lida, meus amigos! Só mançar eles agora! E corre bastante! Esse aqui é rápido, meus amigos! Esse é rápido! E lá foi a Peão! E a Peão tá fazendo uma volta aqui na fazenda! Ter segura! Firme, Peão! E aí, cuida pra não cair! A Peão tá se segurando firme e forte e não caiu ainda! E olha só como é que corre esse potrinho, meus amigos! Esse potrinho corre demais, Peão! Esse aqui é rápido! Ter segura a Peão! E a Peão já tá domando ele! E ele já tá tomando uma canseira! Muito bem, Peão! A Peão chegou aqui, meus amigos! Muito bem! A Peão também domou esse cavalinho aqui, meus amigos! Vamos tocar ele pra lá! Primeiro vamos tirar o laço dele! E vamos tocar pra lá, seu Juca! Vamos tocar! Erapotru! Erapotrinha! É uma fêmea, meus amigos! Vamos deixar ela ali, ó! É rápida ela, hein! Qual o nome que a gente pode dar pra ela? Ela é bem rápida, meus amigos! Vamos domar o próximo! Erapotru! Erapotrinho! Aquele marronzinho lá, meus amigos! Erapotrinho! Rô! Rô! Erapotru! Toca potru! Erapotru! Muito bem, turminha! Eu acho que tem que colocar dois aí! Erapotru! Erapotrinho! Vamos estar domando esse terceiro agora, meus amigos! Aqueles dois a gente já domou! Erapotrinho! Rô! Rô! Muito bem! Vamos soltar ele aqui! A gente já soltou! Agora ele vai por coviar! Te segura! E ele, miguri! E olha só, meus amigos! O Peão já está domando o outro! E esse aqui pula alto, meus amigos! Esse aqui é um cavalinho bom pro rodeio! Olha só! Toma cuidado, seu Juca! Mas que barbaridade! Não era o seu Juca, é o Peão! Acabou derrubando o Peão no chão, mas que barbaridade! Esse aqui corcoreia demais! E agora, turminha, quem que vai estar domando ele? Vamos acompanhando! Não sai do vídeo! Fiquem com nós até o final! Te levanta, Peão! O Peão acabou caindo ali, meus amigos! Vamos acompanhar o Peão! O Peão já está ali parado! E agora, seu Juca, o que a gente vai fazer, homem? O Peão não conseguiu domar aquele cavalo! Vamos acompanhando, meus amigos! Será que o seu Juca vai tentar domar ele, meus amigos? Vamos acompanhar! Os três cavalinhos estão ali, pessoal! Dois, a gente conseguiu domar! Um, a gente não conseguiu domar! E se você está gostando, só não esquece de estar deixando aquele super like! Seu Juca até largou um fardinho de feno ali para ele, meus amigos! Outra hora, a gente tenta domar esse cavalo! Esse cavalo é indomável! Mas que é barbaridade, seu Juca! Então tá, meus amigos! O vídeo de hoje foi esse! Espero que vocês tenham gostado! A gente agradece de coração por terem acompanhado nós até o final! Fiquem com Deus! E a gente se vê na próxima! Tchau! Tchau!